Olá pessoal, aqui é a saída de Barras, essa buraqueira toda que você está vendo aí E é asfalto novo, não é asfalto velho não, você percebe que é asfalto novo Mas mesmo assim é um asfalto de qualidade, que não pode ver chuva É por isso que o asfalto do Biauí é chamado de asfalto sonrisal Quer dizer, deve ser por isso Isso aqui é a PI-114, Barras a Nossa Senhora dos Remédios Mais buraco, é muito perigoso porque além da buraqueira aqui, você se depara com o bicho na estrada Eu estou querendo mostrar isso aqui porque geralmente as pessoas falam muito sobre essa situação Mas ninguém mostra quase né A imprensa do Biauí ela faz críticas pontuais Mas isso é porque o inverno é muito rigoroso Logo que acabar as chuvas, eu tenho certeza que o governo vai dar um jeito disso Ok? Bom, aqui nós estamos quase chegando em Nossa Senhora dos Remédios Olha como é que está essa estrada aqui, meu irmão Aqui está quase não passando mais Ai meu Jesus Outro dia eu sentei com o meu amigo Zosmo Ele disse, rapaz, te desliga disso, rapaz Como é que eu posso me desligar de um negócio desse, rapaz? Não é só no caso de estrada não É em praticamente tudo né Principalmente porque você viaja e se submete constantemente ao risco de um acidente Mas aqui nós estamos quase chegando em Nossa Senhora dos Remédios Eu saí de barras, você viu a saída de barras Eu passei todo o trajeto de barras a Nossa Senhora dos Remédios Me desviando de buraco É uma viagem que deveria durar 25, 30 minutos E chega a durar quase uma hora Então você chega a viajar quase uma hora Entre Nossa Senhora dos Remédios e barras Quer dizer, desse jeito aqui é impossível, meu irmão De ser feliz Como é que o cara pode ser feliz dessa maneira aqui? Se você contar, ninguém acredita né Com o tanto de propaganda que o sujeito vê De estrada bonita na televisão De desenvolvimento que aquele secretário João Rodrigues fala Que ali fala, de desenvolvimento Ele outro dia disse Governador, me deixe ficar na sua equipe Porque eu quero participar do desenvolvimento do seu governo Olha o desenvolvimento aqui Se as estradas, rapaz, que a gente passa em cima delas pra viajar É pelas estradas que passa o desenvolvimento do Piauí Como é que pode um Piauí se desenvolver dessa maneira? Porque você não tem nem estrada pra trafegar O Juscelino Kubitschek, quando fez o governo dele nos anos 50 Baseou o governo dele no binômio estrada e energia né E ali ele fez, o governo do desenvolvimento Mas aqui no Piauí que você comprometeu Todo o cabedal De endividamento Pra construir estradas E reformar estradas E as estradas estão desse jeito aí Cadê esse dinheiro? Olha aí meu irmão Cadê esse dinheiro? Olha um buraco desse tamanho aqui Aí tu tem que vir pra cá Se vier um carro de lá, acabou Por isso que eu digo Olha, não tem como a pessoa se desligar disso Se eu tô viajando toda semana Indo e voltando Como é que eu vou me desligar? Só se eu voar Se eu voar Aí tem como eu me desligar Mas ainda não tenho essa capacidade Nem tem um asa e nem tem um avião Então tem que ser pelas estradas mesmo Aí Ai Jesus Isso aqui já quase chegando na hora dos remédios Que é Uma cidade Bastante Conhecida do estado do Piauí Mais Buracos Aí Mais buraco Mais buraco Bom Pegando aqui em Nossa Senhora dos Remédios É uma curva aqui Acentuada Logo depois dessa próxima curva aí Nós vamos Nos defrontar com Uma imponente Imagem, não é? Da padroeira Da cidade Lá está ela No alto Tá vendo lá, né? No canto Direito acima É no canto direito acima Ó Aqui é a saída de Nossa Senhora dos Remédios Em direção a Porto Porto Marroais Rapaz Aqui o negócio está sério demais Olha aí como é que está isso aqui Esse aqui outro dia eu fiz um vídeo mostrando lá em Campaió Lá em Campaió eles O pessoal da prefeitura mesmo fez a obra, né? Eles pegaram e botaram lá um calçamento Só que não tem compactação, né? Foi feito em janeiro No dia 7, por aí assim Nós estamos agora em março E já está completamente Depalterada Essa obra Não quer dizer É meio que nada Você está vendo aí, né? Tudo é buraco aí Isso aqui é o vídeo dos buracos Pois é Tem mais aqui, ó Mais buraco Pequenininho Tem esse outro pequenininho aqui também Estamos quase chegando em Porto Mas aí o negócio vai ficando sério Meu amigo Aí quando você vai enxergando Olha pro lado Olha pro lado A estrada está cortada Está cortada, papai É o seguinte Se o João de Deus ainda fosse deputado Ele ia dizer que eu filmei Só os pontos da estrada que tem buraco Mas tem buraco Mas tem ponto, né, deputado? Ex-deputado Agora quem tem lá é o Lima Mar, né? Que é 2M Se fosse 3M era Lima Mar Só que é só 2M é Lima Mar Lima Mar No governo do PT É o Lima Mar Olha aí Buraco, Lima Mar Fala lá Fala lá Na tribuna Aqui depois da curva tem mais Ô, meu irmão Pelo amor de Deus Como é que a gente pode viajar desse jeito? Olha aqui, esse aqui Esse aqui é um carro pequeno Que cai dentro dele Está acabado Está acabado Vou fazer assim uma pirueta Uma pirueta Duas piruetas Bravo 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 Olha aí Olha aí, rapaz Que negócio sério Vai de novo Está vendo? Agora só pode resolver Depois do inverno Porque o inverno aqui é muito rigoroso Aqui cortou Ai Meu Deus É o jeito Olha aí esse trecho aí Porque aqui Lá a gente perde um trecho, né? Bom, mas eu vou parar aqui Prazer Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.